Fala atiradores! Pessoal, olha só, mais curiosidade sobre a Efecto PX-5. Bom, lembra que eu falei pra vocês aqui no canal, vocês vão conhecer essa arma, vão aprender sobre ela, vão descobrir a realidade de fato sobre essa arma e hoje eu trago pra vocês um ajuste que eu fiz aqui nela, tá? Bom, seguinte, ela estava atirada com o JSB de 18, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pegar o foco, vamos lá. JSB de 18,13 atirando a 265 metros por segundo na boca do cano, tá? Bom, pra que vocês possam entender, eu vou mostrar depois como foi feito o processo, mas o que eu fiz? Talvez nem seria tão necessário fazer isso, mas eu fiz até pra poder ter um aprendizado, que seria aumentar a pressão da válvula reguladora e fazer ajuste aqui na mola do martelo. Sim, ela possui mola do martelo, sim, tá, pessoal? Muita gente não sabe, mas ela possui ajuste, tá? Olha só, já tirei o parafuso aqui da coronha que fica aqui, tá? E vou só fazer um resumo pra vocês aqui, tá? Deixa eu tirar ela aqui da coronha, tá? É bem simples de fazer a retirada. Deixa a coronha aqui, bem nessa posição, né? E olha só, galera, ela possui um ajuste aqui da mola do martelo da seguinte maneira, ó. Vocês estão enxergando, deixa eu ver se vocês estão enxergando, né? Aqui eu acho que vocês vão enxergar, ó. Tá vendo esse camarada aqui? Ó, esse camarada aqui, ó, é o ajuste. Ela não é o ajuste igual as outras armas que a gente vê aqui na parte de trás, ó. O ajuste dela é aqui, ó, bem nesse parafuso. Pra fazer o ajuste, vocês precisam pegar uma chave Allen, desapertar esse camarada aqui, ó, tem esse parafuso aqui, desapertar ele aqui. E aqui, pessoal, ó, vocês simplesmente vão fazer assim, ó. Vamos girar, ó, pra cá ou pra cá. No sentido anti-horário, no sentido anti-horário pra cá, vou falar pra esquerda, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão aumentar a potência dela, tá? Vocês vão aumentar a potência dela. Deixa eu só soltar mais aqui. Então, girando pra esquerda, vocês vão aumentar a potência dela. Girando pra direita, vocês vão diminuir a potência. Mas, aqui o ajuste, tá? Mas, dependendo da configuração, por isso que é indicado que vocês tenham um cronógrafo, tá? Dependendo do que vocês estão fazendo, vocês precisam fazer um afinamento, tá? Porque qualquer volta que vocês der aqui, qualquer passo que vocês der pra um lado ou pro outro, vocês podem aumentar ou diminuir a potência dela. Então, é o casamento perfeito, né? Você vai fazer o ajuste na válvula. Pra fazer a sangria é por aqui, ó. Tá? Então, faz a sangria. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Mas, assim, ela possui ajuste da mola do martelo, que é exatamente aqui, tá? Ó, tem o parafusinho. Aí, ele aqui, ó. Certo? Girando pra um lado, pro outro. Pra fazer o giro, vocês têm que soltar esse parafuso aqui, ó. Soltou esse cara aqui. Aí, vocês vão girar pra um lado e pro outro, tá? Que vai ser o ajuste, beleza? Então, tá aí. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar qual foi os meus últimos disparos aqui. Acho que foi 278, 261, 279, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum, tá? Mas, durante esse vídeo, no finalzinho, eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou, beleza? Só pra ter uma noção. Ó, deixa eu fazer o seguinte, ó. Vamos... Deixa eu dar uma palhinha pra vocês aqui. Já que a gente tá aqui. Deixa eu ver se ela tem pressão aqui também, né? Que eu testei bastante, ó. Tem mais de 150 bar, tá? Só uma palhinha, tá, gente? Pra vocês... Verem quanto que ela tá agora na boca do cano. Vocês vão acompanhar aí. Tá, tá marcando aqui ainda. Deixa eu tirar daqui. Se não vão pegar a marcação. Ó, agora já pode mostrar. Vamos lá? Ó, 277. Por quê? Porque eu mexi aqui nesse pequeno parafuso. Então, deixa eu fazer assim, ó. Ah, não lembro se eu fiz foi pra cá. Ou pra cá. Vamos ver. Vamos pra saga, né? Eu tava com 280, tá, gente? Deixa eu ver se... Deixa eu ver. Ó, o que foi perder, ó. 275, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer o processo de voltar pra esquerda, que é uma... 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar 6 voltas aqui, tá? E vou apertar. Pra não movimentar. 6 voltas. E vamos ver pra quanto que ela vai passar. Ó, 277. Acho que eu vou mexer mais um aqui, viu? 7. 8. 8 voltinhas. Tá vendo que o ajuste aqui é algo milindroso. Mexer o que seja um pouquinho, pode mudar tudo. Mas se tiver uma diferença de 2, 3 metros segundos, não dá nada não, tá? Porque pode ter essa variação. Ó, 276. Então, aqui a gente vai voltar um pouquinho pra 277, tá? Beleza? Acho que agora eu vou deixar assim, tá, gente? Ó, 278.3. Beleza, acho que vai ficar assim agora, tá? 278.3, beleza? Então, só vou confirmar aqui o aperto. Esse tá travadinho, beleza, então tá aí. Agora fica com o vídeo onde eu faço o ajuste da mola do martelo. Beleza? É isso aí. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Dá o like. E tchau, obrigado. Ó, o vídeo eu acho que eu vou acelerar ele, tá? Bom, moçada, vamos conhecer um pouco do cano da PX5, o tão famigerado Lauter Walter, tá? Então, é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui a camerazinha pra filmar. Olha só a entrada do cano. Rapaz, ó. É doido, hein? Olha aí. O bicho parece que... Olha a coroa desse cara. Olha no espelho aí, pessoal, ó. Não tem... Não tem parte que possa danificar o chumbo, né? Olha só, parece um espelho. E ele tá originalzinho, viu, gente? Ó. Não fiz nada nesse cano. Olha só a qualidade dele. Cê tá doido. Vamos lá. Olha aí. Vamos lá pro finalzinho. Depois eu vou passar a câmera sem o espelho, tá? Só pra vocês terem uma noção. Ó, vamos chegar no finalzinho dele. Vamos parar um pouco pra ver também, ó. Mesmo jeito, pessoal. Do início ao fim. Basicamente a mesma coisa, tá? Vamos chegar aqui no final. Aí, chegamos no final. Olha aí. A entrada, né? Do... Do transfer. Olha só. É a coroa, né? A culatra, na verdade, né? Aí. Não danifica chumbo, até porque tá muito bem acabadinha. E é um cano original, viu, gente? Originalzinho. Tá aí, ó. Show de bola. Agora é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Agora a gente vai fazer uma filmagem sem o espelho, tá? Deixa eu tirar esse espelho daqui. Sem o espelho agora. Vem cá que eu vou... Ó. A PX5, beleza? E vamos lá. Vou voltar lá. Dá uma diferença, né? Olhar por essa câmera e pela outra, parece que ela tá com sujeira, né? Mas, ó, vocês viram ali, né? Que tá limpo, hein? Ixi, parece que tem mais raias. É 12, na verdade, né? Parece que tem mais raias. Uma impressão minha. Eu acho que é só uma impressão minha. Deixa eu contar isso aqui. É porque fica muito brilhoso da sensação que são mais, tá? Mais não. Ó, só pra vocês verem. Essa câmerazinha assim, vendo assim, não parece. Deixa eu só fechar isso aqui que fica melhor pra vocês enxergar, ó. Dá a sensação que tá sujo, mas não, tá, gente? Tá limpinho. Então esse aí é um Lauter-Walter, tá? Show de bola. Mais curiosidade pra vocês. Da PX5, ó. Tchau, obrigado. Bom, seguinte. Já tô adiantando aqui, tá? Já tirou o parafuso aqui. Vamos fazer aqui uma modificação na válvula reguladora. E também... Deixa eu só puxar assim. E também, pessoal, a gente vai... Olha a qualidade dessa coronha. E olha só. Pessoal, ela tem ajuste da mola do martelo, tá? Aqui, ó. Tá vendo esse camarada aqui? Olha só. Ele ajusta, tá? Ó. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? No sentido... Anti-horário. Anti-horário. Quando você tá... É... Folgando pra cá. Você tá... Imagina que você tá voltando aqui, tá? Vamos falar assim. Você pega nessa posição. Pra esquerda, você tá aumentando. Pra direita, você tá diminuindo a potência dela, tá? Certinho? Então, aqui aumenta, aqui diminui. Tá bom? Aqui eu já fiz um ajuste. Ela tá com 275 metros por segundo, com o JSB. Com ela original, eu vou... Eu aumentei a pressão da válvula em meio... Um quarto de volta. Ela foi pra 275, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou tentar meia volta, tá? Meia volta pra me ver. Se ela aumenta essa velocidade aqui, tá? Aqui já foi feito um ajuste, tá? Então, ela tava com... 16 voltas pra frente aqui. Eu recuei 16, né? No sentido... Pra... Pra esquerda aqui, né? No caso. Se você tá olhando nessa posição... Pra esquerda, eu voltei com cerca de 16, tá? Ficou legal, mas... Eu ainda preciso de mais. 275, 44 J. Tá bom? Vamos lá. Vamos aumentar mais um pouquinho. Tá bom? Vamos lá. Aqui já vai dar... Olha, eu aconselho... Como ela tem válvula reguladora... Apesar que o ar, né? Que já tá pra dentro... Já tá saindo aqui de dentro da reguladora. Então não precisa disparar... É... Quando você tá esvaziando, tá? Se fosse uma arma que você estivesse esvaziando aqui pela boca... Aqui na parte da frente... Talvez você teria que dar um disparo pra... É... Esvaziar regulador. Então você não consegue abrir, tá? Tem algumas armas assim. Beleza? Ó, vamos já iniciar aqui. Enquanto ela já vai... Retirando o ar. Tá praticamente sem ar. Então aqui a gente já vai... Antecipando. Antecipando. Já vou fechar pra não esquecer depois, tá bom? Aqui, basicamente, o que a gente vai mexer agora é aqui, ó. Vamos ter acesso aqui a válvula agora, tá bom? A gente ganhou 5 joules, sem ter que fazer, mexer no cano, sem ter que fazer muita coisa não, tá? Só mexendo aqui na válvula e no ajuste do martelo, tá bom? Então aqui agora, ó, cilindrão aí dela. Puxão, é? Alumínio puro, hein? Show. Trabalha em 240 bar e foi testado em 400, tá? Teste, teste em 400, trabalha em 240 bar e ele é 0.275 cc, tá bom? É a mesma coisa de... Pegar um alicate correto. Aí, maluco! Como eu disse, deu uma fiorinha nela aqui, mas... Essa porca é de alumínio, tá gente? Então, usar a chave certa é importante, tá? Aqui, tava nessa posição, um quarto de volta. Então vamos aumentar aqui pra meia volta na reguladora. Já vai dar em torno dos 20 bar ali de pressão. Agora a gente vai usar a chave correta aqui, tá? Lembrando que ela pode mudar aqui a posição quando eu tiver apertando, tá? Então, vamos tentar fazer isso aqui, ó. Ela tá nessa linha. Ó, ela sempre muda, né? Então, tem que ter... Vou usar isso aqui só pra dar uma seguradinha nela, pra mim dar uma apertada, tá gente? Vou usar isso aqui, ó. Meia volta da original, tá bom? Aqui veio. Ó, apertei. Aí... Meia volta da original, certo? Só pra constar a informação aí. Que agora... Ele vai... Limpar. Passar um óleo e silicone. Ó. 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 Vamos lá. Tem um ourinho bem aqui, viu galera? Então esse ourinho tem a cava certinho dele aqui, ó. Parece muito com a espessura do cilindro R8, né? Olha aí, basicamente, quase a mesma espessura. Vou até ver isso aqui que vai. Não, não. Daí vai ter mais doce. Aquecimento é aqui, né? Curioso! Curioso! É, toma cuidado com o arranho, viu? Mas tem que fechar sozinho. Crava bem. Crava bem. Crava bem. Cravamos aqui. E agora... Nós iremos fazer a recarga, tá? Vamos verificar se tá fechadinho aqui. Tipo... Então, vamos lá. É das artemis, tá? Esse bico aqui É o mesmo Agora é o seguinte, ó Vamos testar aqui a velocidade na boca do cano dela Com ela Feito o ajuste pra Meia volta Na válvula reguladora Meia volta na válvula reguladora Sem fazer ajuste Fiz também uns ajustes aqui, ó Mas depois eu vou mostrar pra vocês Como que regulou Quanto mais eu venho pra cá Mais ela ganha potência Quanto mais eu vou pra direita Ela perde potência, tá? Então aqui ela já tá com esse ajuste aqui No melhor potência que eu encontrei, tá bom? Mas só pra A gente testar aqui agora Ver se teve resultado positivo Aumentando meia volta Ou um quarto de volta Um quarto de volta Com o ajuste aqui Foi pra 275 Vamos ver aqui agora Quanto que ela vai? 279 Ganhou potência, hein? Ganhou potência Deixa eu ver aqui Se... Ó, vou fazer o seguinte, ó Agora eu vou voltar Deixa eu ver aqui Uma Duas Tô tirando potência, tá? Três Quatro Cinco Seis A cada seis voltas Essa pecinha Ela fica Macia Depois ela endurece A cada seis voltas Ela endurece Pode ser que eu esteja Apenas Em vez de Tá tirando potência Pode ser que eu estou ganhando potência Por quê? Porque pode ser que eu deixei A carabina afogada Eu falo afogada Porque quando eu Coloco muito excesso Na pancada Pode ser que em vez De ela ganhar velocidade Ela perde Então aqui agora A gente tá refazendo o ajuste, tá? Então, ó Duzentos e setenta e nove O último, tá? Vamos ver aqui agora Quanto que ela vai entregar Duzentos e setenta e nove Acompanhando aí Duzentos e setenta e nove Continua Então quer dizer que ela tava afogada Vamos voltar mais Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Ela endureceu E voltou Aqui, ó Tem um aperto aqui também, tá? Aqui a gente pode Após a gente apertar Ele fica duro, tá, gente? Então aqui, ó Tá vendo esse? Aqui tem um parafuso, tá? Quando você Fazer o ajuste Aí você faz isso aqui, ó Apertou Tá? Então Tem esse segredinho aqui também Ó Na primeira vez Eu não tinha visto isso aqui E eu fui mexer Ela tava mole Então Quer dizer que isso aqui Tava solto Então Vamos lá Duzentos e setenta e nove Que eu acho que já é a velocidade Perfeita pra esse chumbo aqui, tá? Sem ter que fazer nada Duzentos e setenta e nove Cerca de Quarenta e oito joules Aqui agora, tá? Vamos ver Vixe Duzentos e oitenta e dois Já Já aumentamos mais ainda, viu? Então, ó Duzentos e oitenta e dois Vamos Voltar mais seis Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis E vamos apertar aqui Duzentos e oitenta e dois Aumentei Meia volta Na válvula reguladora Duzentos e oitenta e dois Duzentos e setenta e nove Então quer dizer que Aquele ajuste que tava aqui antes Era pra válvula Com ela original Aumentada meio Um quarto Agora esse ajuste que tá aqui É pra válvula aumentada Um quarto Dois quartos de volta Vou falar a metade, tá? De um ciclo dela Então o que que a gente vai fazer? Vai voltar aqui, ó Um Dois Três E vamos travar novamente Três E travou Será que ela vai manter? Vai aumentar pra 280? Vamos ver aqui agora 278 Deixa eu ver se tem Pressão Sim Tem pressão Então Vamos aumentar aqui Então A seis Voltando, né? Tem que voltar mais aqui Isso Um Duas Três Travou aqui Três e trava Já tinha voltado Pessoal Esse aqui que é o ajuste Que a gente precisa fazer Pra afinar a arma, tá? Pra você ter o melhor Aproveitamento da arma Bom, então 279.9 Então quer dizer que ela Melhorou um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui agora Agora vamos fazer só mais uma aqui, tá, pessoal? Uma Duas 277 Então Aumenta duas aqui de volta Uma Duas Três Pronto Acho que aqui agora É o casamento perfeito Pra ela Até porque chumbo Com essa É Com essa velocidade Já é o perfeito Na casa de precisão, tá? Passou desse aqui também Já Já vira Já vira chumbo pra todo lado Aí já não fica legal Vamos lá agora 279.1 É mais ou menos Isso aí aqui agora, tá? Vou falar que na casa É de 280 metros por segundo Mais uma vez É isso mesmo Cerca de 278 279 Eu acho que já tá perfeita Deixa eu travar aqui então Tá bom? Vamos falar 280, tá bom? Mais ou menos nessa Nessa casa, tá? Então tá aí, ó 280 280 metros por segundo Que a gente Deixou ela Em média, tá? Não vou mexer mais Nem meia Tempramento Porque aqui Eu posso muito bem Ir um Voltar a outra Eu acho que 1 metro, 2 metros por segundo Aqui não vai pra mim Não vai fazer tanta diferença Então Lembre-se Ela tem ajuste Aqui Tá? Da Da válvula E também ajuste Da mola do martelo, tá? Show Tchau, obrigado Obrigado por assistir Esse vídeo até o final Gostou do conteúdo? Se inscreva Ative o sininho De notificação E quer apoiar o canal? Seja membro Pessoal Vai adquirir produtos Já sabe Parceiros Do canal E no finalzinho Vou deixar também Dicas Informações Pra vocês De segurança É isso aí Tchau, obrigado Tchau, tchau